Música E aí, tio? Ô, Silva, eu tava vendo aqui como as medidas dos ângulos dessas peças precisam ser exatas. Poxa, qualquer diferencinha e balbal o encaixa. É isso aí, Tito. Olha, parece até que você adivinhou o que eu ia te pedir. Não, não adivinhei não. Eu vou precisar das medidas angulares de todas essas peças. E qual o instrumento de medição que eu vou usar pra isso? Nesse caso, você vai ter que usar o goniômetro, que é um dos instrumentos usados para medidas angulares. Você vai ver de perto mais esse instrumento. Na teleaula de hoje você vai conhecer o goniômetro e ver onde ele é usado. Vai aprender a calcular sua resolução e a fazer sua leitura. E é lógico que vai aprender a conservar o instrumento. Olha aqui a belezinha. Ah, esse aqui que é o goniômetro? É esse aí. Poxa, trabalhar com ele deve ser a maior complicação, hein, Silva? Nada, é fácil, Tito. Principalmente porque na teleaula de hoje você vai ver o goniômetro por todos os ângulos possíveis. Ô, Sofia. Esse aqui que é o goniômetro? É esse mesmo. Ele é um instrumento de medidas angulares usado na metomecânica. Ah, então isso aqui me interessa muito. O goniômetro é um instrumento de medição e de verificação de medidas angulares. Esse aqui é um goniômetro simples, também chamado de transferidor de grau. Quando uma medida angular não precisa de muito rigor, ele é o mais recomendado. Esse é um transferidor de grau muito usado. A sua menor divisão é um grau. Aqui a gente pode ver as medidas de um ângulo agudo e de um ângulo obtuso. Neste caso, eu preciso saber a medida angular exata dessa peça. Por isso, eu tenho que usar esse goniômetro de precisão. Nele, o disco graduado apresenta quatro graduações de zero a 90 graus. O articulador gira com o disco do vernier. E em sua extremidade, há um ressalto que se adapta à régua. Agora, fique por dentro de como o goniômetro é utilizado na metal mecânica. O goniômetro é usado na medição de ângulos de forma direta. Ele pode ser usado na medição de ângulos simples. Pode ser usado também na medição de peças em forma de rabo de andorinha. E aqui, ele está sendo usado para medir o ângulo da ponta de uma broca. Ah, Silva! Eu acho que agora eu consigo usar o goniômetro. Calma, Tito! Com pressa não se chega a lugar algum. Primeiro, é preciso saber fazer o cálculo de resolução. Cálculo de resolução? Mas eu já ouvi falar nisso mesmo. Claro que você já ouviu falar nisso e muito. A gente usa o cálculo de resolução no paquímetro e em outros instrumentos de medição que usam o nonio. Acordou, Tito? Ah, agora eu lembrei. Mas como é que a gente faz esse tipo de cálculo aqui no goniômetro? Na leitura do nonio, nós usamos o valor 5 minutos para cada traço do nonio. Assim, se é o segundo traço do nonio que coincide com o traço da escala fixa, adicionamos 10 minutos aos graus lidos na escala fixa. Se é o terceiro traço, adicionamos 15 minutos. Se é o quarto, 20 minutos e assim por diante. A resolução do nonio é dada pela mesma fórmula usada nos outros instrumentos de medida com nonio. Menor divisão do disco graduado sobre o número de divisões do nonio. Ou um grau sobre 12, que é igual a 60 minutos sobre 12, o que dá 5 minutos. Agora eu já sei que a resolução desse goniômetro é 5 minutos. Acho que agora eu posso sair por aí medindo todos os ângulos que eu quiser, né Sofia? Principalmente o ângulo que eu chuto a bola quando eu faço gol. Ainda não, Caio? Primeiro, porque eu duvido que você faça gol chutando no ângulo. Segundo, porque o goniômetro ele mede ângulos bem menores. E terceiro, você ainda não aprendeu a fazer a leitura do goniômetro. É, sem saber fazer a leitura, acho que não é muito longe mesmo, né? Mas como é que a gente faz, Sofia? Dá uma olhada aqui. Os graus inteiros são lidos na graduação do disco com traço zero do nonio. Isso você se lembra? Claro, isso eu aprendi na leitura de outros instrumentos de medição que usam o nonio. Só que no goniômetro, essa leitura pode ser tanto no sentido horário, como no sentido anti-horário. A leitura dos minutos é feita a partir do zero do nonio. Mas atenção, hein? Ela tem que seguir a mesma direção da leitura dos graus. Aqui a gente pode ler 64 graus na escala fixa e 30 minutos na escala do nonio. Então, a leitura completa é 64 graus e 30 minutos. Deixa eu ver se você entende, Sofia. Tá bom, então faz essa leitura. Deixa eu ver. 42 graus na escala fixa e 20 minutos na escala do nonio. Então, 42 graus e 20 minutos é a leitura completa. E agora, qual a leitura? Essa vai direto. 9 graus e 15 minutos. Agora a gente vai ler as medidas dos ângulos de algumas dessas peças. Uma dica para não errar é lembrar de conferir como está posicionada a escala fixa, se no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vamos lá? Nessa peça, a gente pode ver que a leitura do goniômetro é no sentido horário. A gente lê 24 graus na escala fixa e 10 minutos na escala do nonio. Aqui a gente pode ver que o sentido é anti-horário. Então, temos 9 graus na escala fixa e 15 minutos na escala do nonio. Já essa leitura é feita no sentido anti-horário. O 30 graus na escala fixa coincide com o traço zero do nonio. Então, a leitura final é 30 graus. E, finalmente, para fazer essa leitura, a gente vê que o sentido é horário. E o traço do nonio, que coincide com o traço da escala fixa, é o 15 minutos. Então, 50 graus e 15 minutos é a leitura final. Muito bem, seu Tito. Agora que o senhor já aprendeu a fazer o cálculo de resolução e a leitura no goniômetro, está na hora do senhor meter a mão na massa, não é? Ah. Foi muito bem. Então, pegue esses desenhos e verifique os ângulos dessas peças. Daqui a pouco eu volto para ver como é que está. Certo? Tudo bem, Silvão. Bom, depois que a gente aprendeu a fazer a leitura, que tal só para garantir? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Aqui eu tenho que fazer a leitura no sentido horário. Na escala fixa, eu posso ler 11 graus. O traço do nônio, que coincide com um traço da escala fixa, é o sexto depois do zero. Cada traço vale 5 minutos. Então, eu leio 30 minutos. Pronto. 11 graus e 30 minutos é a leitura final. Peguei o jeito. Já dá para medir o resto. Nessa peça, fazendo a leitura no sentido horário, eu tenho 5 graus na escala fixa e 35 minutos no nônio. O que dá 5 graus e 35 minutos de leitura final. Já nessa peça, a leitura é feita no sentido anti-horário. Eu posso ler 14 graus na escala fixa e 15 minutos no nônio. Então, 14 graus e 15 minutos é a leitura final. Deixa eu ver agora. Sentido anti-horário. Eu leio 29 graus na escala fixa e 20 minutos no nônio. O que dá 29 graus e 20 minutos de leitura final. Bom, agora só falta essa peça aqui. Dá para fazer de primeira. A leitura é 14 graus e 5 minutos. Então, Tito, tudo pronto aí? Prontinho, Silva. Já conferi tudo com os desenhos, ó. E tomei nota aqui. Uhum, muito bem. Então, agora só mais uma coisa. Pode guardar o goniômetro, porque nós não vamos mais precisar dele hoje. Agora, só com muito cuidado, porque... Porque se a gente não tomar conta do nosso material, quem é que vai tomar, não é mesmo, Silva? Se preocupa não, que eu vou tomar todo o cuidado com ele. Toma cuidado, Caio. Caio, você nunca ouviu falar que a prece inimiga da perfeição guarda sempre um instrumento de cada vez, para evitar o atrito. Cuidado é palavra-chave na conservação do goniômetro. Algumas atitudes que a gente pode tomar no dia a dia da indústria podem dar vida mais longa ao goniômetro. Por exemplo, evitar quedas e contato com ferramentas de oficina e guardar o instrumento em local apropriado, sem pó ou umidade, assim como o Caio está fazendo agora. É. O goniômetro podia ter caído no chão. Para evitar mancadas como essa que eu dei, o melhor que a gente faz agora é dar uma boa olhada na revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o goniômetro e viu como ele é usado. Viu que o cálculo de resolução é bem parecido com o cálculo usado nos outros instrumentos que também usam o nonio. Aprendeu a fazer a leitura do goniômetro e exercitou bastante esta leitura. Finalmente, viu algumas dicas importantes para a boa conservação do instrumento. Bom, eu já terminei o meu trabalho, agora você ainda não. Para virar o rei do goniômetro, dê uma boa revisada no seu livro de estudos e resolva os exercícios. Você vai ficar um craque. Bons estudos e até a próxima. E então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Nós, do Telecurso 2000, queremos ouvir você. Queremos saber como você está acompanhando as aulas da sua casa, da sua empresa, da paróquia, do sindicato, da associação dos moradores ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para entrar em contato conosco, é muito fácil. Pegue uma caneta e anote que eu vou dar o endereço para você mandar uma carta com as suas impressões e sugestões sobre o Telecurso 2000. Pegou? Então anote. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP 2001-970. Anotou? Então a gente aguarda a sua carta. Bons estudos e até a próxima teleaula. Bons estudos e até a próxima teleaula. Telecurso 2000 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho E aí Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação 1993